Olá, pessoal do YouTube, trazendo uma notícia realmente triste hoje. Na última segunda-feira, os seguidores ficaram chocados com a notícia do falecimento da jovem influencer de maquiagem Juliana Rocha, aos 25 anos de idade. Ela ganhou destaque nas redes sociais com seus incríveis tutoriais de maquiagem, conquistando mais de 170 mil seguidores no Instagram e impressionante 7,2 milhões de curtidas no TikTok. A notícia de sua morte foi compartilhada por um amigo próximo em um story, pegando todos de surpresa. A causa do falecimento ainda não foi revelada oficialmente, mas alguns seguidores mencionaram que ela estava lutando contra a leucemia, embora isso não tenha sido confirmado. Juliana, natural do Rio de Janeiro, era conhecida por seu delineado gráfico marcante e seus vídeos sobre maquiagem, moda, unhas e cuidados com o cabelo. Ela também tinha um canal no YouTube onde testava produtos de marcas famosas. Seu último vídeo no TikTok, postado em agosto, alcançou quase um milhão de visualizações. Hoje, a família e os amigos se despedem dela em um funeral privado. As redes sociais foram inundadas com homenagens emocionantes de seus seguidores e colaboradores. A Pink 21 Cosméticos, com quem Juliana colaborou, expressou sua tristeza e enviou condolências à família da influencer. Este é um lembrete de como a vida é frágil e como devemos valorizar cada momento. Deixe seu like para prestar homenagem a Juliana Rocha e compartilhe esta notícia para que sua luz continue a brilhar através das lembranças dos seus vídeos maravilhosos. Mensagem de acolhimento para a família de Juliana Querida família de Juliana Rocha Neste momento de profunda tristeza, queremos que saibam que nossos corações estão com vocês. Perder alguém tão jovem e cheio de vida é uma dor indescritível, e esperamos que encontrem forças para atravessar este período difícil juntos. Que as memórias felizes de Juliana possam iluminar seus corações e trazer algum conforto durante este momento sombrio. Oração para a alma de Juliana Em nome do amor e da compaixão que compartilhamos como seres humanos, elevamos nossos pensamentos em oração pela alma de Juliana Rocha. Que ela encontre paz e descanso na eternidade, e que sua jornada espiritual seja serena e iluminada pela luz divina. Que sua família encontre consolo sabendo que ela está em um lugar de paz, olhando por eles do céu. Nossos pensamentos e orações estão com vocês durante este momento de luto. Que a força do amor e do apoio mútuo os guie enquanto enfrentam essa perda inimaginável. Com amor e solidariedade. Virou notícia oficial. E não se esqueça de se inscrever para mais atualizações. Até a próxima, pessoal!